Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. O INCRÉDULO! HISTÓRIAS ASSOMBRADAS! A moça que nos conta esse relato, aliás, sua mulher contando o relato ultimamente, só tem relato de mulher, dificilmente tem um de homem aqui. Ela resolveu contar aqui algo que aconteceu com a família dela em 1959. Por muitos anos, todos da família evitavam comentar sobre esse assunto até a morte do avô dela em 1989. Porque na religião da família dela, todos eles não acreditavam em espíritos, apenas na existência de demônios, então eles tinham muito medo que alguma coisa de ruim acontecesse caso eles desenterrassem essa história. Os avós dela moravam em Minas Gerais, porém o avô dela precisou vir para São Paulo a trabalho. Por isso, a avó dela foi atrás de uma casa para alugar em alguma cidade próximo à Nova Resende, que era onde moravam os familiares dela. Quando a avó dela chegou lá numa casa que estava para alugar, uma casa que ela foi ver, ela chegou lá com os filhos ainda pequenos, ela se deparou com uma cena muito incomum, digamos assim. Aliás, uma cena muito nojenta. Havia montes de fezes por todo o chão da casa, em todos os cômodos, em tudo havia muita sujeira, como se alguém há muito tempo não morasse lá. E mesmo tendo um pressentimento ruim assim, a avó dela não tinha muita escolha. Ela limpou aquela casa com muito afinco e se mudou para lá com os filhos. Porque aquela era uma casa grande e o aluguel era baixo, estava num preço muito bom. Pouco tempo depois que eles se mudaram, a tia dela, que na época tinha uns 16 anos, era a mais velha de todos os irmãos, essa tia adoeceu. E num momento lá onde ela estava deitada, doente na cama, ela viu um homem vestido de branco, sentado na cadeira, que ficava ao lado da cama dela. Assustada ao ver aquele homem, ela chamou a mãe dela, que é a avó da moça que nos conta esse relato. E quando ela fez isso, esse homem se escondeu embaixo da cama dela. Totalmente desnorteada com essa situação, com essa visão, a tia dela pegou um cabo de vassoura e começou a passar embaixo da cama, como se ela fosse tirar aquele homem lá de baixo, com o cabo da vassoura. Mas como a tia dela estava em estado febril, a mãe, a avó da moça que nos conta esse relato, acreditou que era algum delírio da mente dela. Ficou por aquilo mesmo, falou para ela se acalmar e caso encerrado. Mas depois que ela teve essa visão desse homem, coisas estranhas começaram a acontecer na casa. Começaram a escutar barulhos vindos de não sabe onde, do nada, vultos que passavam por eles. E algo muito curioso, que era as lamparinas se apagavam sozinhas, depois das 6 da tarde. E o que é mais estranho e assustador de tudo, é que durante a noite, algumas noites, as camas levitavam até o teto. Carai! Puta merda! Imagina a sua cama levitando até o teto. Eu durmo na rua, mas não fico mais na casa. Ela acredita que mais coisas aconteceram nessa casa, mas como a mãe dela e os tios eram muito pequenos, eles não se lembram de nada praticamente. A única que lembra mais, é a tia mais velha, que então eles têm, a única versão que eles têm da história é dela. Já que os avós não gostavam de comentar sobre o assunto, que não acreditava, achavam, né, espírito, essas coisas, achavam... Eles não gostavam de comentar. Além disso, a avó dela não gostava de comentar nada, porque também tinha medo que achassem que ela era maluca. Porque naquela época não tinha tanta informação a respeito de fenômenos paranormais desse jeito. Por fim, o avô dela voltou de São Paulo. Que ele havia se mudado para São Paulo a trabalho, e para a esposa dele, a avó dela, não ficar sozinha em Minas Gerais, ela alugou uma casa para ficar com as crianças, perto de Nova Resende, onde moravam os familiares dela. Enquanto isso, o marido estava trabalhando em São Paulo. Entendeu? Então, quando ele voltou para casa, ele percebeu que todos na casa estavam se comportando de maneira estranha. Todo mundo parecia muito assustado, e eles iam para a cama antes mesmo de anoitecer. Aí, ele virou para a esposa dele, para a avó da moça que nos conta esse relato, e perguntou porque ela estava tão apressada para colocar todo mundo na cama e para dormir. E ela respondeu... Porque a lamparina fica apagando sozinha, e eu tenho medo de ter que ficar no escuro. Isso sempre acontece. Eu tenho que terminar de fazer tudo antes de escurecer. E o avô dela, muito incrédulo, disse... Pois comigo vai ser diferente. Quero ver quem vai ficar apagando a minha lamparina. Então, assim que começou a escurecer, o avô dela se deitou com a lamparina acesa. Desafiando o que quer que estivesse lá. Quando de repente, um vento gelado passou por ele, e apagou a lamparina. Daí, o cara ficou assustado. Jogou a lamparina no chão, e cobriu a cabeça com o cobertor. Logo em seguida, a cama começou a tremer, e começou a sair do chão. E levitou até o teto, como aconteceu com todos ali na casa. O avô dela disse que foi a pior noite da vida dele. E é claro que ele não conseguiu dormir mais. Aliás, eu não conseguiria dormir mais, para o resto da minha vida, eu acho. Assim que amanheceu, o avô dela correu para a igreja, e foi conversar com o pastor. E contou tudo o que estava acontecendo. E pediu ajuda para o pastor. E o pastor foi até a casa dele, para ajudar. Chegando lá, começou a orar, e expulsar o que quer que estivesse lá. Fez ali uma espécie de exorcismo no local. Mas quando o pastor retornou à igreja, o que estava na casa, provavelmente acompanhou ele até a igreja. E a mãe dela diz que ainda sente arrepio, quando relata essa parte. E essa coisa que acompanhou o pastor até a igreja, quebrou todas as cadeiras que estavam ali na igreja. Como se tivesse revoltado, com a tentativa de expulsá-lo daquela casa. Além do estrago na igreja, aquilo que acompanhou o pastor, agrediu o pastor. Aquilo bateu tanto naquele pastor, que o homem precisou ser hospitalizado, devido aos ferimentos. E vai saber que explicação que ele teve que dar, lá no hospital, porque senão é da polícia, né? Não sei como era naquela época. Quando souberam da notícia, de que o pastor tinha sido atacado, no mesmo dia eles decidiram que não podiam mais ficar naquela casa. E voltaram para Nova Resende. E demorou um pouco até que eles pudessem se estabilizar de novo, porque a vida ficou um pouco difícil para eles. Tiveram que começar de novo, de certa forma. E diz que acreditam que alguma coisa pode tê-los acompanhado também. Mas depois de muito procurar a Deus e muita fé, eles acabaram podendo voltar para São Paulo, definitivamente daí. Acontece que antes de tudo isso ocorrer, o avô dela diz que se sentia mais poderoso do que qualquer força sobrenatural. Ele se julgava ser superior a todas essas coisas. E achava que a fé dele em Deus, era o suficiente para protegê-lo de tudo. Porém, até a morte dele em 1989, ele acreditava que tinha sido vítima de um ataque demoníaco naquele dia. E nunca mais, depois daquele dia, desafiou o que ele não conhecia. E passou a acreditar que ele não era tão forte assim. E que a força do mal, ia além do que ele podia controlar. Ela diz aqui ainda, que o título do relato, incrédulo, foi dado pela mãe dela. Porque ela diz que sempre que conta essa história, ela lembra de como o pai dela foi incrédulo. Já que todos os membros da família, sofreram muito e foram privados de muitas coisas, por causa da religião dos pais dela, dos pais da mãe dela. Atualmente a família toda se tornou espírita. E hoje eles compreendem mais o mundo dos espíritos. Mesmo eles nunca tendo informação do que realmente acontecia naquela casa. E também nunca souberam quem era, o que era, o tal homem vestido de branco, que a tia dela viu no quarto, que se escondeu embaixo da cama. É isso aí gente, por mais que você tenha fé, que você seja fortalecido, não desafie o que você não conhece, o que você não pode ver. O mal também é forte, o bem é forte, porém respeito aos dois lados, não desafie. No caso, o que aconteceu com a vô dela? Desafiou, quero ver quem que vai apagar a minha lamparina. Se você tem força, tá? Mas não desafia, né? Não desafia, fica quietinho na tua, faz ali a tua oração, que ela não se protege, é muito bom sim, mas não se ache maior do que aquilo. E se você gostou desse relato, deixe seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!